Bem, travei, vou falar alguma coisa de travei, bom dia, tarde, noite, pessoas, começo de vida é sempre estranho de fazer, né? Primeira palavra sempre é pior, depois você começa a entrar, ladrar baixo e vai embora, tem... bem. De todo modo, esse é o vídeo do canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai e é um vídeo de FD, foi de FD de temporada anterior, última temporada antes da temporada de 2024, a última de 2023, que foi a de verão, tá? Verão? Acho que foi verão, foi verão, peraí, eu vou conferir, nossa, eu tô muito bugado hoje, pelo amor de Deus. Ah, foi temporada de outono, nem verão foi, foi outono, viajei. Então, temporada de outono, lá em 2023, última temporada. Mas aí eu buguei tudo aqui. E o anime da vez é Hellc. E Hellc é um anime que eu queria fazer review, tá? Porque pensa num anime básico, pensa num anime arroz com feijão, pensa numa coisa bem temperada e totalmente simples, é isso que Hellc é. É um anime surpreendentemente genérico, simples e de bom gosto. É bom, simples assim, você pega o anime, você começa a ver, aí você vê o primeiro episódio, nossa, que coisa estranha, eu vou droper essa porcaria. Aí ele vai elevando um pouco a qualidade, aí você, vai, eu vou dar uma chance. Aí chega num ponto, no anime começa a ter de fato um conteúdo. Mas é um conteúdo bobo, é um conteúdo não grandioso nem nada, mas ele começa a ser carismático. É carismático, é mediano, é funcional e satisfaz, alimenta, nutre, tá? Por isso que é a metáfora. É literalmente arroz com feijão. Bem feito. Um prato genérico, pontual, simples, humilde e que entrega um resultado. Por ser tão linear e tão consistente e ao mesmo tempo vai te incluindo, né? Vai te, digamos, vai expandindo. Não é bem expandindo, ele vai te deixando confortável, né? Ele vai te abraçando, tá? O anime, ele te dá um conforto, ele te dá uma estabilidade. Ele não é grandioso, você não consegue dropar o anime mais. Mas é, bom, depois de um tempo você não consegue dropar, mas ele não tem nada de especial. É vários clichês, uma fantasia genérica e com um herói genérico, com poderes genéricos. Sem nenhum grande desenvolvimento de nada e personagens interessantes até o limite do básico. Nada fenomenal, mascote bobinho. Uma trama dramática, ok. Trama dramática bem feita. A história do herói, que é o Hulk, ok, bacana, convence, redondo, tá? Uma história redonda. A tragédia que acontece com ele também, bacana. Não tem como negar. E depois que você começa a pegar todas as peças, né? Não agujei. Todas as peças do quebra-cabeça e vai juntando e vai montando o Hulk. Ele ganha qualidade. É tipo assim, lentamente ele vai se manifestando como válido e como digno. E depois que você termina o anime, não acaba, né? É aberto assim, não chega a terminar 100%, mas vou mostrar pra vocês aqui no My Animlist. Tem o Hulk, né? Nota média, básica, um anime redondo. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre a história do Hulk em si, da Vermírio, do cenário, worldbuilding. Mas olha aqui, ele é baseado num webmangá. Um webmangá finalizado, também com boa aceitabilidade, né? É um mangá reconhecido com algum renome. Renome, entre aspas, né? Aceito como uma boa obra. Uma obra acima da média, talvez, pela nota do mangá. Dois volumes só. 111 capítulos, finalizado em 2017. Começando em 2014. Em três anos, mais ou menos, esse mangá acabou. Né? Mangá curto, mangá pontual, mangá direto. Uma boa aventura. Talvez shonen, né? Mais de fantasia. Desse autor aqui que eu não conheço. Que é a arte da história. Vamos clicar no autor pra ver se tem alguma outra obra além de Hulk. Não. Ele só tem Hulk. É a primeira obra dele. E a partir de Hulk, ele cria cenários expandidos. Tal como do Peewee. Da Akaria, que eu não sei o que é também. Mas acho que é um mangá outro, né? Deixa eu dar uma clicada só por curiosidade. E do Iken Senki Volunjo, que também deve ser uma história curta, mais recente ainda do que a outra. Que é a Akaria. É, Akaria acho que é outro cenário. E é mangá também e terminou já também. Eu acho. Terminou sim. É 26 capítulos, é bem curto. É um mangá de volume único, provavelmente. Mangá, sei lá, pontual, por assim dizer, né? E foi esse aqui também, que é um outro chamado Iken Senki Volunjo. Um pouco mais considerado do que o outro. E também... Não, esse aqui tá em publicação. Essa é a obra que ele está trabalhando agora. É esse mangá aqui. Nova obra dele. Então, a segunda obra de grande serialização, né? Essa aparentemente não é websérie. Acho que essa aqui deve ser, talvez, suponho que seja, publicada em editora mesmo. Ou não. Não sei. Mas eu sei que é o que é. Websérie mesmo, de acordo com o que a gente viu aqui. Web mangá. E, mano, não acabou a história no anime. O anime tem 26 episódios. É um... Dois cursos, né? Dois cursos... Não, 24. Dois cursos de 12, né? Duas metades. E a história é bem simples. Hulk é nada mais dado que um herói que você não sabe quem ele é, né? Ele é um herói, assim... Musculoso, clichêzão. Que, aparentemente, tem algum mistério envolto junto a ele. E esse mistério, ele vai lentamente sendo revelado. Não pela perspectiva do herói, mas pela perspectiva das pessoas que temem o herói. E estão tentando se defender do Hulk. São os demônios. O reino dos demônios. O Hulk, ele vai participar de uns concursos ali pra ser o novo general dos demônios. É um concurso ali de... De várias etapas, né? Entre os demônios, ele começa a participar, só que ele é humano. Só que ele é um humano de habilidades fenomenais, né? E é hilário o começo. Porque é bizarro, é meio... É um humor meio charlatão, assim, né? Um humor lá profundo. Mas você acha divertido. Porque ele vai lá e humilha os demônios. Mas sem humilhar. Ele é gente boa pra caramba. É alguém que... Gank boy, né? O cara grande, forte e gente boa ao extremo. O... O... Templar, não. O paladino, por assim dizer. É o cara que é bondoso pra caramba. Ah, o legal do Hulk é que apesar de ele ser bondoso, ele tem uma amargura, uma dor, um sofrimento interno. Avassaladores, né? Porque a gente vai ouvir a história dele, vai vendo a história dele lá pro fim do anime. Ele sofre muito. E quando ele cai em decadência, o risco dele cair em decadência, ele se tornar a máquina de matar o homicida Berserker. O Berserker sem controle genocidato do mundo, né? E essa camada de poder, quando começa a romper, digamos, o controle dele, porque ele é uma espécie de herói natural, com uma genética que propicia... E uma evolução também que propicia automaticamente o papel de herói. E isso não é só ele, o irmão dele também. O irmão dele que tá aqui do lado dele, também é herói. Só que ele tem todo um arco, todo um esquema com o reino. E toda a treta que acontece com o irmão dele, a traição que acontece com o irmão dele, passam a perna no irmão dele, manipulam o irmão dele e depois manipulam o Hulk. E aí tem um propósito. Esse propósito não foi esclarecido e desbravado no anime ainda. Que é o propósito do general que não está aqui. Infelizmente, que é um general do reino ali do Hulk. Reno humano, né? E tem como os demônios, como os grandes inimigos, arco inimigos deles também não tá aqui, infelizmente. O nome do cara. E esse general, ele literalmente quer desenvolver uma arma poderosíssima pra fazer frente a divindades e virar uma espécie de novo panteão divino ou alguma coisa do gênero. Esqueci. Foi mal. Faz tempo que eu vi, né? Porque é a vida, né? Faz mais de dois meses que eu abandonei esse anime. Abandonei e terminei o anime, né? E mano, quando ele vai com a Vermilho, e a Vermilho é a personagem principal dos demônios, que é uma general dos demônios, a mais forte general dos demônios, abaixo de ninguém. Talvez, equivalente ao Azudora. Se é abaixo a ele. Mas ela é uma general dita como a mais poderosa, talvez, né? E ela é forte mesmo, tá? Ela tem poder de fogo e tal. O Azudora é um poder mais elemental, mais junto à natureza. E o Azudora é hilário, cara. Ele é muito divertido. E são generais demoníacos, né? E ela quer evitar, de todo modo, que o Helc seja um dos generais dos demônios e que ele ganha o concurso ali. Aí ela fica vigiando ele e monitorando ele. E depois, não lembro especificamente qual é o corte, mas ela parte numa jornada com o Helc. Devido a... Não. Eles são atacados pelos humanos. O Helc vai junto com os demônios mais, digamos, habilidosos. Do campeonato dos demônios ali. Eles enfrentam os humanos. O Helc depara-se com a figura dos seus amigos, que se tornaram monstros. Aí eles entram num portal e daí eles fazem uma aventura de buscar voltar pra residência, pra casa da Vermilho, que é o reino dos demônios. E nisso a Vermilho tá ali presa com o Helc, virando a parceira dele. E ela vai descobrindo as camadas dele. E ele também, entre aspas, né? Ela não tem muita camada, mas ela vai se abrindo um pouco também. Eles conhecem o Peewee. O Peewee é fenomenal. O Peewee é muito legal. Tem todos os demônios ali, a história deles. Cada demônio com sua função, cada demônio com sua carisma. Tem a Ryura. Tem o Azudora. Tem o Ron, que é um grande... Ele é um tipo de um secretário, tipo de um ministro. Tem as empregadas, tem as espiãs. Cada demônio tem, assim, uma função mais particular. Mas todos têm algum tipo de, digamos, de conteúdo interessante. Tá ligado? Não são fenomenais nem nada, mas eles têm uma função bem feita na história. Isso aí vai se encadeando de um modo funcional, principalmente na parte dos demônios. Que é bem redondinho. Na parte dos humanos é um pouco estranho. Dos demônios é bem feito, dos humanos eu achei que faltou informação. Aí vai ter o colapso do reino dos humanos e a grande tragédia. Escraviza todos os humanos e transforma todos os humanos de um império em divindades. Divindades não. Em entidades. Em entidades corrompidas. Corrompidas e autômatas. Que obedecem a ordem de um grande rei, por assim dizer, né? Que é o rei dos humanos mesmo. E o irmão dele é usado como gerador da corrupção. Para transformar os outros em entidades autômatas. Reféns da ordem do rei. E meio que robôs, né? Entre aspas. E aí os amigos do Helc se lascam. Helc consegue escapar. Todo o anime desenvolvendo e desdobrando toda essa história. Principalmente do herói. Porque é o arco dele que é importante. A Vermelho tem o arco dela. O Reino dos Demônios tem os arcos particulares deles. Mas é mais pontual. Agora, o Helc não. O Helc tem um arco mais, digamos, encorpado. Bastante encorpado. E bem conduzido. Assim, como eu falei. É um arroz com feijão perfeito. De um cozinheiro que cozinha muito bem. Tá? E não tem nada de especial. Absolutamente nada de especial. Tirando o drama do Helc. Que eu acho que dá um peso legal. O drama da vida dele. Do percurso de herói dele. Mas, mano. Como as coisas vão se desenvolvendo. E essa aqui é uma bruxa. É mó legal também. Os poderes dela. Eu não lembro especificamente o que ela faz. Mas é mó legal. E essa aqui é a melhor parceira do Helc. Que é uma arqueira. E depois ela tem um arco bem trágico também. E fica bastante confuso. A história em alguns pontos. Mas, são coisas que vão ser desdobradas mais pra frente. Conforme ela for avançando. Na outra temporada. E um ponto importante também. Além desse conflito com os humanos. É que os humanos são imortais. Eles são revividos a cada vez que eles morrem. Eles atacam os demônios. Os demônios vencem eles. Eles revivem. Eles atacam os demônios. Os demônios vencem eles. Eles revivem. E fica nesse ciclo de reviver. E morrer. Reviver. E morrer um monte de vezes. E aí os demônios que são mais fortes inicialmente. Vão começando a perder a força. Porque conforme eles vão revivendo. Eles vão ficando mais fortes os humanos. Eles vão começando a dar combate. E dar de fato problema para os demônios. E a única entidade que. Particularmente talvez seja. Mais poderosa. E a única que pode talvez resolver. O cenário é o Helc. Nem a Vermilho consegue resolver o cenário. A pessoa é o Helc. E o Helc é o herói. Por natureza. E o irmão dele. Eu não sei o que acontece com o irmão dele. Fica meio ambíguo o irmão dele. Sendo usado ali como uma espécie de motor. Para fazer as entidades imortais. E também heróicas. Só que completamente alienadas. São aquelas entidades que vão lutar com os demônios. E os generais humanos. Eles se tornam figuras bastante problemáticas. Tem um mago. Que é um nojo. E tem um general que. Meio que criou o Helc quando criança. Que eu não consigo odiar. Ele é um personagem mais ambíguo. Ele não dá para ter. Uma fidelidade. De negatividade junto a ele. E a filha dele também. Que é amiga do Helc. Do irmão do Helc. Desde a infância. E toda essa trajetória dela também. Que é meio confusa. Porque não dá para saber se ela tem algum tipo de poder. Mas ela é preservada da maldição. Que é lançada por todos. O reino. O reino inteiro colapsa. Mas ela é poupada. Mas mano. Muito bom. É um dos animes que eu realmente recomendo. Bastante. Digamos. Com a palavra. Surpreendente. Bastante surpreendente. Ele surpreende bastante. Assim. Você começa a entender a obra. A entender o percurso. E ele vai amadurecendo. Conforme ele vai avançando. E aí o negócio vai. Apesar de ser meio genérico ainda. Sempre ser genérico. Nunca transcende para um shonen mais adulto. Mas mesmo assim. É muito satisfatório. Muito satisfatório. Então um dos melhores animes da temporada. Com certeza. Apesar dos pesares. É um dos melhores animes da temporada. E respeitabilíssimo. Não tem nada demais. Como eu falei no anime. Mas eu consigo respeitar esse anime de coração. Respeito mesmo. E ele é divertido. Ele é um anime divertido. Apesar de não ter nada especial em poderes. O poder do réu. Que é só bater com a força bruta. E a força bruta é o que rege. Tudo no anime. Praticamente. Não tem nenhum tipo de. Digamos. De estratégia. De coisas complexas. Tirando as lutas. Um pouco do Azudora. O Azudora tem umas estratégias mais legais. E a Vermilho não ganha até todo destaque. Ela fica muito como o sidekick. Porque o Helc fica brilhando. Ele é o grande herói. E a Vermilho quase não aparece. Mas a Vermilho. Quando ela vai dar lição de moral. Quando ela vai ser o personagem. Para fazer o roteiro funcionar. E para entender a conexão dela com o Helc. E para amadurecer na relação dela com o Helc. Respeitando ele. Ao mesmo tempo que coloca ele no eixo. E ela coloca ele no eixo. Literalmente. Ela vira um pilar de sustentação para ele. Junto com os amigos dele. Que estão privados de humanidade. Isso é lindo. É muito bonito a Vermilho. A Vermilho. Vermilho ou Vermilho? Pera aí. A Vermilho. 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 Sei lá quando pronuncia o nome dela. Mas é muito legal. Ela literalmente. Virando amiga. Amiga de coração. Sabe? Ambos criam um laço assim. Muito, muito profundo. O Helc é a Vermilho. Vermilho ou alguma coisa assim. E é ótimo. É muito bom o laço deles. E aí mano. Aí só respeita. Só respeita e bola para frente. Agora estou esperando a outra temporada. E acabar a obra. Mas eu adorei. De coração adorei. Muito bom. Tem vários elementos aqui. Pontuais aqui. Tem histórias legais também. Mas são coisas mais. Sidekick né. Mais. Digamos. São secundárias demais. Então não vou falar. Também não lembro direito. Para ficar falando. Também que eu posso falar. Groselha. Porque eu estou. Eu esqueço as coisas. Eu sou. Uma ameba. Mas enfim. É isso tá. Então recomendo aí Helc. Para vocês. O anime da temporada passada. Do outono. Agora é certo. Não estou errado. E. Bom cara. Da hora cara. Da hora. Um anime de aventura. Para se. Se entreter de verdade. Literalmente. Beleza. Então é isso aí. Falou pessoas. E até a próxima. E até a próxima.